Bem, eu acho que o Pinheiros acabou virando mais que um clube pra mim, ele acabou virando minha casa. Desde que eu me mudei pra cá em 2008, eu vesti literalmente a camisa do clube e eu vivo por ele. Eu dou literalmente a vida por esse clube, tanto como atleta, que tudo que eu aprendi como atleta eu aprendi aqui, tanto como oportunidade de poder trabalhar, porque além de atleta eu sou técnica aqui, então virou mais que um clube, virou minha casa, tudo que eu faço é visando Esporte Clube Pinheiros. Então eu acho que eu só tenho a agradecer pela vida que eu tenho hoje, por esse clube maravilhoso, por toda a estrutura que ele dá pra todos os atletas poderem dar o seu melhor nas competições, acho que é isso. E principalmente eu queria agora parabenizar o clube pelos seus 116 anos, espero que tenham outros tantos podendo proporcionar isso para os atletas.